Olá pessoal, eu sou a Antônia Alves do canal Edões Divino Artes e hoje eu vim mostrar pra vocês algo muito interessante esse pé de 11 horas, ele é mesclado rosa com branco e aí a gente vai ver aqui no meio dele uma flor totalmente pink olha só, pink, linda, maravilhosa e hoje, choveu né gente, hoje eu não precisei molhar elas então, quando eu saí pra olhá-las, há pouco tempo, uma surpresa e o interessante que é que eu quero mostrar pra vocês que, olha só deixa eu ajeitar aqui, eu plantei ela mesclada pra você ver aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar olha, esse galhinho aqui é o que vem rosa mas, nele, também tem um mesclado e você vê de onde ele vem, esse aqui é o rosa esse aqui é o mesclado então, descendo aqui, na ponta do galho tem aqui, as que é mesclada né, dá pra ver aí que ela abriu ontem hoje ela manceu mochinha, essa aqui já deu outros dias tá seca, mas era mesclada, foi a primeira vez que nasceu essa pink aqui no meio e é muito interessante né, as coisas de Deus incrível, é um pé mesclado mas que no meio do mesclado nasceu essa pink linda, linda, linda e faz parte do pé mesclado está aí juntinho os dois juntinhos, mas quando a gente chega aqui um é mesclado e o outro é rosa então é isso pessoal, que Deus abençoe a vocês que possamos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória fiquem na paz do Senhor e tenha um bom dia